Olá, eu sou a Bianca, trabalho no Centro de Pesquisa da Petrobras e estou aqui para falar um pouco com vocês sobre o módulo de parcerias tecnológicas do programa Conexões para a Inovação da Petrobras. Buscamos universidades, empresas e instituições de ciência e tecnologia para realizar parcerias tecnológicas com potencial para solucionar nossos desafios, uma vez que há de interesse em comum entre os parceiros e a Petrobras, sempre associado a potencial geração de valor. Lançamos continuamente oportunidades para o desenvolvimento das novas tecnologias que envolvam pesquisa, desenvolvimento e inovação, desde a pesquisa básica até a prototipagem, com a possibilidade de investimento em infraestrutura. A nossa intenção é trazer maior transparência acerca dos desafios tecnológicos por nós definidos, com igualdade de condições, reconhecimento da competência e maior potencial de geração de negócios, promovendo um aumento das parcerias de alta competência e, assim, acelerando a inovação na Petrobras. No portal do Programa de Inovação Aberta da Petrobras, é possível encontrar as oportunidades divulgadas, sendo possível identificar aquelas que estão alinhadas com as suas expertise. Todas as propostas serão avaliadas e selecionadas com um comitê julgador, com base em critérios técnicos e objetivos. Interessou? Então conheça o módulo de parcerias tecnológicas no portal de conexões para a inovação e envie suas propostas para uma possível parceria com a Petrobras.